Olá gente linda, a paz do Senhor pra todo mundo, tudo bem com vocês? E olha aqui de novo em mais um vídeo, nesse tempo que nós estamos ainda na... Não pode falar aquele nome que bloqueia o vídeo? Na coa... no isolamento social, melhor dizendo. Ainda estamos em isolamento social, aqui em São Paulo o governador falou que até 22 de abril. Então hoje dia 15 e aí estamos aqui ainda e a gente sem fazer nada, né? Sem fazer nada, entre aspas, porque eu como dona de casa com todo mundo em casa, agora estou trabalhando de verdade. Mas enfim, vim trazer mais diquinhas úteis pra vocês, coisas que vocês já sabem, que vocês já conhecem, mas aqui no meu canal ainda não tinha trazido. Uma inédita, claro, é sobre ela que eu vou falar agora, sobre a banana. Eu não tinha o costume, agora a gente está voltando do mercado, né? Acho que todo mundo está fazendo isso, está esterilizando tudo. Mania de esterilizar agora virou a vida da gente. Minha máquina está fazendo barulho, peraí. Mania da vida da gente agora virou esterilizar as coisas. Uma coisa que eu não sabia era sobre a banana. Eu nunca tinha visto ninguém falar que lavava a banana, que guardava a banana separada do caixinho. Então eu acabei fazendo a mesma coisa e deu certo. Da semana passada pra cá ela até durou mais na fruteira, separando a banana. Chega do mercado, você lava a sua banana, que eu não lavava. Lava sim com água e sabão. Inclusive eu jogo candida por cima. É água sanitária, né? No Brasil todo tem outro nome. Jogo água sanitária por cima e depois seco direitinho, separo todas as bananinhas e coloco na fruteira. Dá uma olhadinha na fotinha aí como ela ficou bonitinha. Tá vendo? Nessa questão de beleza. É questão de que durou mais mesmo, durou uma semana a mais. Geralmente ela dura 4, 5 dias no máximo. Já tá muito madura. Durou a semana toda, deu tempo ainda de eu ir no mercado da outra vez. Que eu não tô indo toda hora não. Antes eu ia de 2, 2 minutos tava no mercado. Dá pra dar uma bolacha, vai no mercado. Precisa de um saco de alguma coisa, vai no mercado. Acabou uma banana, vai no mercado. Agora não. Agora eu vou uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, se der, pra quando ir já comprar tudo que tem que comprar. E a banana, como a gente come muita banana aqui em casa, foi a solução que eu achei. Eu achei maravilhoso. Mas eu queria deixar essa diquinha aí com vocês, que eu acho que todo mundo já faz. Mas eu, na minha idade de véia aqui, de 45 anos, não sabia. Descobri agora. Tô com colinha aqui porque eu preciso dizer pra vocês algumas coisas interessantes. Ó. Descobri. Tem gente perguntando dessas pulseiras aqui, ó. Essa daqui e essa daqui. Essa daqui não é nada. Essa daqui é pra emagrecer, é de pedrinha, não tem magnetismo nenhum. Se emagrece ou não, também não sei, né? Usando no meio dessa bagunça toda, né? Só tão engordando. Se emagrece, não sei. Mas eu descobri que essas pulseiras aqui, principalmente essa, dá pra gente medir o gauss dela. Então, o que é gauss? Vai tá tudo aqui embaixo escrito no box de informações, tá? Pra quem não sabe. E eu fiz o teste do gauss. Tô falando pra vocês, tô numa idade que eu não tenho mais o que fazer. Agora, então, no isolamento social, a gente fica fazendo tudo que dá. Pois é. Fui testar o gauss da pulseira. Dá uma olhadinha só no teste de gauss que eu fiz aí. Será que funciona? Será que não funciona? Será que é magnética mesmo? Será que cura? Será? Não sei. Vamos olhar aí? Dá uma olhada no teste que eu fiz pra vocês. E aí, gente linda? Mais uma diquinha pra vocês, ó. Acho que vocês têm me visto aí, quem já segue o canal, né? Há algum tempo. Eu tenho usado essa pulseirinha aqui no braço. E também estou usando essa daqui, que é aquela pulseira magnética. Tem vários modelos, tem várias cores, tem várias pessoas que vendem. Não tô fazendo propaganda não, tá? Essa daqui diz que melhora... É infravermelho, né? Diz que melhora tudo no corpo. Graças a Deus eu não tenho doença nenhuma, mas a gente, quando vê uma coisa boa assim, a gente gosta de testar. O que a gente não sabe é se realmente esses infravermelhos eletromagnéticos aqui funcionam. E aí, eu resolvi fazer o teste. Como? Essa daqui também, ó. Eu tenho usado ela, mas essa aqui é pedra. Isso aqui é hematita. Diz que emagrece. Eu não sei, porque apesar de eu estar com a pulseira no braço, eu não tô fazendo o regime. Então, não adianta dizer se emagrece ou não, né? Mas ela também não promete que tem infravermelho, tá bom? Ela não tem infravermelho. Agora, isso aqui que promete que tem infravermelho, a gente fica... Será que tem? Será que não tem? Eu vejo muita gente dizendo, isso é uma porcaria, isso não funciona, isso não tem infravermelho coisa nenhuma. E aí, eu falei, como é que eu vou medir esse negócio? Olhando no YouTube, eu vi que isso aqui, esse infravermelho, ele se chama Gauss. Eu tô escrevendo aqui pra vocês, porque eu tô de aparelho, vocês devem estar entendendo nada que eu tô falando. Isso aqui se chama Gauss. E a gente mede o infravermelho dessas pulseiras, ou de qualquer coisa magnética, pelos Gauss. E aí, eu fui ver mesmo se tinha Gauss nessa pulseira. Por isso que eu trouxe aqui algumas coisas pra gente testar. Primeiro, vamos testar com o celular? Deixa eu ver o que está passando aqui neste celular, nós vamos tirar. Muito bem. Instalei um aplicativo aqui que chama Medidor de Gauss. Olha lá, Gauss Meter. Tem vários aplicativos assim. Pro iPhone, ele funciona um outro aplicativo. Não é esse daqui. Esse daqui não tem no iOS. Esse aqui é pro Android. Mas eu gostei mais desse daqui do Android do que do iOS. Então, como é que é? Você coloca, você instala ele. Olha lá. Gauss Meter. Tem outros também, mas eu gostei desse. Esse que eu vi no YouTube e acabei copiando. Ele fica medindo aqui, ó. O nível eletromagnético que tem perto de você. Deixa eu sair de perto aqui. Celular. Aê. Ah, ficou muito claro. Aí. Ele fica medindo o nível eletromagnético que tem no seu ambiente. Você pode ver que esse aqui ele já está se mexendo. Ó. Tanto nessa partinha aqui de cima. Como nessa partinha aqui de baixo. Olha os numerinhos mexendo aqui. O que eu quero que vocês prestem atenção vai ser nessa parte aqui, ó. Nessas linhas. Ele já está se mexendo por quê? Porque eu estou num ambiente que tem Wi-Fi. Estou mexendo com celular. Tem luz acesa. Nós já temos esses infravermelhos por aqui, né? Inclusive essas radiações que vêm de Wi-Fi e de celular. Eu quero mostrar para vocês ele funcionando. Olha só se tem ou se não tem gauss na pulseira. Vou colocar o celular aqui para funcionar. Esse aqui é o meu iPhone. Vamos colocar um vídeo aqui para ele funcionar. Olha lá. Tem até um vídeo meu aqui. Vamos lá. Então, um celular emitindo energia, emitindo radiação, emitindo os seus gauss também. Beleza? Ai, está ficando muito claro. Espera aí. Deixa eu desligar uma luz aqui. Vê se fica melhor. Não. Não ficou nada bom. Assim ficou? Então, vamos lá. Passando um vídeo aqui. Beleza? Deixa eu passando um vídeo aqui. Vamos pôr esse aqui. Só para o celular ficar funcionando. Para vocês verem o que acontece. Aí eu vou colocar esse medidor de gauss em cima. Ele tem aqui para limpar. Clear. Limpou. Zerou. Eu vou colocar em cima do celular. Deixa eu segurar ele para vocês verem. Olha aqui em cima como está ficando malucão. E olha aqui embaixo o nível que ele dá medindo a radiação do celular. Olha isso. Eu vou tirar o celular de trás. Olha ele voltando ao normal. Estão vendo? Como abaixou? Vou colocar o celular de novo, emitindo as radiações dele aí. Colocou. Olha lá mudando. Vocês estão vendo isso? Dizem que o celular tem micro-ondas. Olha isso aqui. Está vendo? Exatamente isso. Emite energia sim. E esse negocinho aqui mede. Aí eu vou colocar nessa pulseira aqui para vocês verem. Ela é de pedra. A pulseira de pedra não emite nada. Olha lá. Está vendo? Retinho. Olha lá as linhazinhas. Retinhas. Dá para ver assim melhor, né? Olha, retinho. Uma pulseirinha de pedra não emite nada. Está bom? Agora eu quero mostrar para vocês esta pulseira. Que todo mundo fala. Ah, isso não funciona. Não sei o que. Para mim, para o meu irmão e para o meu marido que nós estamos usando. A minha cunhada tirou a dela. Mas a minha cunhada tem umas frescurite básicas. Esse barulhinho que você escutou é o cheirinho que eu deixo aqui. Está o Glade no banheiro e ele fica soltando um cheirinho gostoso ali. E fez barulhinho. Então, ó. Minha cunhada, então, tirou do braço dela e não quis usar. Mas eu, o meu irmão e o meu marido estamos usando. Vou mostrar para vocês. Eu vou tirar aqui. Ela tem essas duas bolinhas aqui dentro do infravermelho. E que a gente não sabe se funciona ou se não funciona. Ainda mais que essa daqui que eu comprei. Ela é assim. Deixa eu ligar a luz aqui. Ficou escuro de novo. Ela é uma das mais baratinhas. Ó. É dessa marca aqui, ó. CMN. Não é propaganda não, tá? É uma das mais baratinhas. Porque essa aqui, acho que eu paguei. Meu irmão que comprou, né? Era um kit de duas pulseiras por R$72. Então, ele comprou dois kits para ficar quatro pulseiras. Que era para nós aqui de casa. Deixa eu tirar essa pulseira daqui. Que era para nós aqui de casa. E aí, deu certinho. Quatro pulseiras. Cada um ficou com uma. E ele me deu de presente de aniversário. Aí, aqui, ó. Vou colocar a pulseira para vocês verem. Atrás do Gauss aqui. Deixa eu zerar. Zerado, beleza? Estão vendo que está retinho? Lembrou de foi o celular? Levantou um pouquinho assim. E olha que celular tem muita radiação. Eu vou colocar a pulseira. Está vendo os dois infravermelhos lá? Eu vou colocar aqui no medidor de Gauss. Olha onde foi. Tem noção disso? Olha aqui, ó. Olha onde foi o medidor de Gauss. Conforme eu vou mexendo no celular. Porque ele vai afastando do medidor. Ele vai abaixando um pouquinho. Mas quando ele chega aqui embaixo. Que é onde ele mede. Olha só. Quem é que diz que essas pulseiras não funcionam. E que não tem infravermelho coisa nenhuma. Não estou fazendo propaganda dessa pulseira. Que já falei para vocês. Olha o nível que ele está medindo. Vamos tirar? Tirou. Olha lá. Desceu. Voltou para o nível normal. Que é o meu apartamento aqui. Que tem já as minhas energias. Vou pôr o celular de novo. Olha o celular. Como ele vai se movendo. Olha lá. Mexe um pouquinho. Às vezes não mexe. Mas dá uma levantada na onda. Está vendo? Olha a onda do celular. Perfeito. Viu que deu diferença. E o celular está aqui passando o vídeo. Vamos pôr a pulseira de novo. Olha lá. A pulseirinha. Vamos colocar a pulseirinha de novo. Olha a levantada que esse negócio deu. Vocês estão vendo? Funciona. É como eu disse. Eu não tenho nenhuma doença. Eu não sei se eu tivesse um câncer. Está amarrado em nome de Jesus. Mas uma doença assim. Que ela promete que ajuda a curar. Entre várias outras. Você pode ver para que serve essa pulseira na internet. Entre várias outras doenças. Eu não sei se curaria. Porque na verdade não é ela que cura. Ela só tira esse mundo radioativo que a gente vive aqui. Ela diminui no seu corpo. Então tirando o que está provocando um mal no seu corpo. Seu corpo reage sozinho e começa a curar. Vamos tirar? Olha lá. Não é incrível? Quero que vocês vejam o medidorzinho ali de cima. Olha o bagulho atizinho ficando doidão. Está vendo? Olha isso. Ele estoura o limite dele lá. E aqui embaixo. Bem alto. Vou tirar de novo. Está vendo como tem gauss? Tem sim. De novo. Funciona assim. Desceu. Subiu. Está vendo? Funciona sim. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Realmente funciona. Tem energia aqui sim. Que cura. Alguma coisa deve curar. Eu não sei. Não estou pregando que pulseira cura. Estou dizendo que muita gente diz que não funciona. Que não presta para nada. Eu vi vários depoimentos. Inclusive eu comprei no site da Americanas. Embaixo lá nos depoimentos tem gente falando. Isso não funciona para nada. Isso é um lixo. Coloquei no braço do meu pai. Ele continua doente. Gente negativa. Vai ser negativa para o resto da vida. E nada vai curar. Nem remédio. Nem médico. Nenhum. Nem Jesus Cristo. Porque Jesus não faz milagre onde a porta não é aberta para ele. Olha aqui. Que interessante. Então se você quer comprar uma pulseirinha dessa. Você compra sim. Está bom? Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante. Porque essa aqui é a original. Mas aí eu vi no Mercado Livre que tinha umas outras. Uns negocinhos desse branquinho aqui vendendo. Vendendo sozinho. Só eles. Eu falei. Nossa. Se isso é bom. Eu vou colocar na água. Eu vou colocar em outras coisas. Perto das minhas plantas. Né? Para ver se funciona. Espera aí que eu vou buscar. E eu vou mostrar para vocês. Só um segundo. Voltei. Vocês nem viram sair, né? Pois é. Vou falar disso aqui com vocês. Isso aqui que eu vi no Mercado Livre vendendo. Está vendo? Esses negocinhos aqui. É a mesma coisa desses negocinhos aqui. E pensei eu que era a mesma coisa desses negocinhos aqui. Porque a propaganda diz que é. Enfim. Comprei um saquinho cheio. Acho que veio com 100 pastilhinhas. Falei. Vou colocar na água. Vou colocar nas minhas plantinhas. Vou colocar em tudo. Aí vou medir as pastilhinhas. Os gaus da pastilha. Falei. Nossa. Duas da pulseira. Deu aquela bagunça aqui nos gaus. Imagina. Essa daqui. Ó. Está na minha mão. Gente. Nem se moveu. Falso. Olha só. Esse daqui. Comprei no Mercado Livre. É falso. Não tem energia nenhuma. Pedrinha pura. Deve ser pedrinha de sei lá o que é isso. Falso. Totalmente falso. Não emite energia nenhuma. 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 Não tem gaus nenhum. Não tem infravermelho nenhum. E ele vende lá como acessório para fazer pulseira magnética. É. Vende com essa propaganda. E eu vi. Falei. Nossa. Se a minha pulseira magnética. Deixa eu pôr aqui. Se a minha pulseira magnética. Olha ela aqui de novo. Ó. Está vendo? Se a minha pulseira magnética com dois negocinhos desse. Tem tudo isso de energia. Imagina um monte disso aqui. Não tem nada. Isso daqui. Ó. Está em cima. Está vendo? Nada. 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 Olha lá. Abaixou. Estava em cima. Porque eu tinha colocado a pulseira. Pior não é isso. Pior é que quando eu comprei. Vocês já devem ter visto. Quem me segue já viu. Me segue lá no Instagram. Que você está perdendo. Hein. Quando eu comprei um ímã para colocar dentro da água. Veio. E o ímã já medi lá. O ímã está funcionando. Tem bastante gausa. Eu. Veio junto isso daqui. Isso aqui. Coloca em colchão. Em travesseiro. Veio de brinde. Inclusive veio dizendo. Nossa. Um brinde para você que tem dor nas costas. Estresse. Não sei o que. Sabe? Artrite. Aquela monte de propaganda. Coloca isso daqui no travesseiro. Coloca isso daqui. Onde você senta. Por exemplo. Quem dirige o dia inteiro. Porque tem infravermelho. E também cura. Tem a mesma proposta que seria dessa pulseira. Beleza. Falei. Nossa. Que maravilha. Comprei um negócio. Veio outro maravilhoso. Aí eu coloco isso daqui também. Aqui atrás. Gente. Falso. Eu ganho um brinde. Falso. Você nunca me aboja de investigar as coisas. Você já tem visto aqui no meu canal. Que eu estou testando tudo, né? Tudo. Se você não viu meus outros vídeos de dicas. Dá uma olhada. Eu estou testando tudo. Eu testo tudo. Tudo. Agora tudo que vem para mim. Eu testo. Tudo que eu compro agora. Dá um jeito de ver onde é que tem alguma coisa que mede. Que testa. Algum liquidozinho que joga dentro. Que faz funcionar. Eu estou assim agora. Olha isso aqui, gente. Falso. Ó. Tirou. Colocou. Falso. Ganhei um brinde. Falso. Não funciona. Não funciona. Enganação. E esse que eu comprei no Mercado Livre também. Enganação 2. Não funciona. O que funciona mesmo. É esta pulseira. Olha aqui, ó. Da CMN. Como eu falei para vocês. Tem várias outras marcas. Várias outras marcas. Você compra a que você quiser. Tem inclusive umas que tem pulseira igual de relógio. Essa daqui é só com dois pontinhos assim. Para você encaixar no buraquinho. Eu cortei aqui, ó. Porque ela estava muito grande. Vem grandona mesmo. Para você ajustar o tamanho do seu braço. Olha, gente. Estou muito feliz com a pulseira. Mostrei para o meu irmão. Falei, irmãozinho. Olha isso daqui. Nessa pulseira funciona. Aí você pega o negócio desse aqui, ó. Inclusive, porque eu tinha dado umas pastilhinhas dessa aqui para ele. Eu falei, olha. Achei as pastilhas da pulseira. Vamos fazer a festa. Dei um monte. Ele colocou no bolso. Meu Deus. Já mandei para ele. Falei, irmãozinho. Não funciona. É falso. Joga no lixo. E é o que eu vou fazer agora. Vou jogar no lixo. Eu só guardei ainda para mostrar para vocês. E esse aqui que eu ganhei de brinde. É uma loja boa. Vou dizer para vocês. Não vou falar o nome. É uma loja boa. Por isso que eu fui medir o imã que estava na água. Falei, só falta aquilo lá também. Esse é um ferrinho que está ali. E não emite nada. Não. Lá realmente tinha os galvos dentro. Mas esse daqui também. Nada. Falso. Me deu um brinde falso. E a gente cai de gaiato. Porque a gente não tem medidor dessas coisas em casa. Tudo que a gente compra é um remédio. Você compra um remédio lá. Os que tem marca. Tudo bem. Os que não tem marca. Você sabe se funciona? Não. Você não sabe. Você vai testar como? Você tem um laboratório exclusivo na sua casa? Você faz teste de remédio? Não tem. Minha filha semana passada foi picada de inseto. Eu tive que levar ela para passar com infectologista. Que a perna dela enxou. Todo dia levou uma mordida. Ou foi de marimbondo ou de abelha na panturrilha. E enxou desde o pé. Que ela não andava até o joelho. Para mim eu falei. Nossa. Isso parece uma mordida de aranha. De cobra. Alguma coisa assim. Porque tinha dois buracos. Aí levei ela no médico. Quando nós fomos na farmácia comprar lá o anti-inflamatório para picada de inseto. O original estava 168. O de marca. Sabe quanto estava o genérico? 38. Eu trouxe o genérico? Sim. Eu trouxe o genérico. Ainda mais que eu tinha que comprar duas caixas. Eu não ia comprar duas caixas de 168. Mas agora eu fico naquela dúvida. Como é que eu vou saber se isso aqui é verdadeiro? Não. Eu estou assim ultimamente. Eu estou ficando velha. Eu estou ficando gaga. Estou ficando ranzinza. Igual meu avô. Eu falava mal do meu avô. Sabe? Falava mal não. Eu brincava. O meu avô estava ficando doido. Agora ele investiga tudo. Agora ele vê tudo. Agora ele desconfia de tudo. Gente, eu estou igual. Mas olha como foi bom. Um negócio falso. O remédio lá. Eu não sei se é verdadeiro ou se é falso. Enfim. Ela tomou. Desenchou a perna. Desenchou. Mas olha. Falceira. Agora esse aqui não. Esse aqui, ó. Pode pôr. Ó. Maravilha. Maravilha. Você viu? E emite muito mais do que o celular. Vou pôr o celular aqui de novo. Passando o videozinho. Olha lá a energia do celular. Olha lá. Está vendo? Move. Mas é bem mais baixinho do que a pulseira. Que interessante, né? Então fica essa dica aí para vocês. Quer comprar uma pulseirinha? Compra. Não sei se todas funcionam. Como eu falei. Essa aqui dessa marca. Que eu não estou fazendo propaganda. CMN funciona. Tá bom? Eu tenho uns amigos que tem de outras marcas. Como eu falei para vocês. Aquela que parece pulseira de relógio aqui. Que abre igual a pulseira de relógio. Eu vou pedir deles para eles deixarem eu medir os gaussos. Depois eu conto para vocês, tá? Vai ver nos vídeos futuramente aí no canal. Mas era isso que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Fica a dica aí. Não seja enganado. E faça como eu. Não é mania de velho não. Realmente a gente precisa testar as coisas hoje em dia. Porque, ó. Até um negócio que eu pensava que era verdadeiro. Veio de uma excelente loja. Vixe. Nada a ver. Beijinho, gente. Segue essas dicas aí. E que ultimamente eu estou fera nesses negócios. Tchauzinho. Viu só que interessante? Bom, cada um que jogue como quiser, né? Enfim. E o travesseiro. Outra coisa que eu também não fazia. E agora nesse isolamento social eu aprendi. Jogar a candida no travesseiro. Na verdade não é só candida. Deixa eu pegar aqui. Até molhadinha. É água. Água. Aí eu coloco aqui, ó. Um dedinho assim, ó. Esse dedinho é feio, né? Vamos pegar isso. Um dedinho assim de água sanitária. E preencho o resto com água. E isso eu jogo no tapete da porta. No capacho da porta. Eu jogo em tudo. Nos tênis do meu marido que ele chega da rua. Nas coisas da gente. E no chão. Aprendi a limpar o banheiro com isso. Pois é. A gente gastava produtos caros pra limpar banheiro, né? Inclusive eu como minimalista sempre tinha que estar comprando um sapole. Alguma coisinha assim mais abrasiva pra limpar o banheiro. Jogando essa aguinha. Que a gente fala uma aguinha de nada. Porque não é nem a candida pura. Uma aguinha de nada. Com um pouquinho de água sanitária. Nas paredes do box todo dia. O box tá limpo. Brilhando. E branquíssimo. Não precisei mais ficar todo final de semana, né? Aquele dia da faxina da casa. Você pega, vai lá e vai limpar o box. E fica o dia inteiro esfregando o box. Tirando gordura de box. Não teve mais isso. Jogando essa aguinha de água sanitária. No box todo dia. Ficou uma maravilha. Inclusive o vidro. Que geralmente o vidro do box é o que mais dá trabalho pra todo mundo, né? Já fiz várias receitinhas da internet. Umas eram boas. Outras não. Mas era aquele negócio. Ia fazer no dia da faxina. Já tava tudo encrustado. Acabava não dando muito certo. Agora só a água sanitária deu certo. Não é maravilhoso a gente descobrir uns negócios desses? Então vou deixando esse vídeo aqui com vocês, tá? Deixa eu ver se eu falei tudo. Falei, era basicamente sobre isso que eu queria mostrar pra vocês. Cuidado com a máscara, tá bom? Na maioria não presta. Vamos lá. Tô colocando aqui de um jeito que dá pra vocês verem a máscara. Tem que ser contra a luz. Se não for contra a luz não aparece. Eu aqui consigo ver direitinho. Mas a câmera do celular não ajuda muita gente, né? Eu já fiz o teste com desodorante. Passou. E agora eu vou fazer com álcool. Tá bom? Tá aqui no borrifador. Dá uma olhada como qualquer spray ele passa. Ai, tem que ficar contra a luz. Assim dá pra ver melhor. Vai. Vamos lá? Ó, pertinho. Seria como um narizinho que estivesse aqui, né? Ó lá. Viu lá do outro lado? É que tem que segurar embaixo, mas ó, dá pra ver nitidamente, ó. Passa. Estão vendo? Agora já molhou bastante. Quando molha muito ele não faz. Mas passa. Passa totalmente. Ó, já ficou bem úmido, agora não passa mais. Mas passa. Na primeira deu pra vocês verem que passa. Totalmente. Nada segura esse tipo de máscara. É esses comuns que vêm de farmácia que todo mundo tá distribuindo aí, ó. Não é seguro. Eita, Jesus. Não é seguro. Não pro momento que nós estamos vivendo agora. Então, tá? Fica na paz de Cristo. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê em breve, tá? Não perde os vídeos de Projeto Cabelão, hein? Cabelão 2020. Que eu tô, ó, a toda com isso daí agora no canal. Fica na paz de Cristo. Beijo pra todo mundo. Se cuida. Tchau.